Olá meus queridos amigos do meu Facebook, eu quero dizer que neste momento eu vou sortear para um de vocês que prestigiou compartilhando o meu show aqui no SESC Belenzinho com uma autobiografia que eu lancei há dois anos e vou fotografar com muito carinho para quem foi o sortear. Sem olhar, sem olhar, vi o nome da criatura, Jesus. Muito bom, muito bom. Quem foi a auditoria daqui? Maria Moraes. Maria Moraes? Miriam. Miriam Moraes. Alô Miriam Moraes. Isso daqui, vou fotografar para vocês este livro com muito carinho. Miriam Moraes.